O ministro do esporte Aldo Rebelo esteve em Bauru neste sábado para dar uma palestra sobre a Copa do Mundo de 2014. O evento voltado a políticos e lideranças esportivas da cidade foi realizado na sede da OBI. O ministro falou sobre os reflexos da Copa do Mundo e das Olimpíadas na economia das cidades que vão receber as competições. O assunto interessa muito aos bauruenses, já que a cidade é candidata a subsede do Mundial de Futebol. Para Aldo Rebelo, Bauru tem, entre outras vantagens, uma especial. Bauru tem todas as condições de pleitear a acolher para a Copa do Mundo de 2014 em uma das seleções. Bauru pode apresentar um argumento único no planeta. Aqui em Bauru, aprendeu a jogar futebol o maior jogador de todos os tempos. Segundo o ministro, não há um prazo definido para a divulgação das cidades que serão subsede da Copa. A escolha depende da FIFA e das seleções que vão se classificar para o Mundial no Brasil. Larissa Rosseto, para o Nesp Informa. Larissa Rosseto, para o Nesp Informa.